Estamos aqui nas instalações da Alchem Equipamentos Industriais na cidade de Salto, interior paulista, para falarmos um pouco sobre a tecnologia de tratamento eletrolítico de efluentes. Em paralelo com a eletrólise, faremos um teste de referência com polímero, para avaliar a floculação. Esse efluente de lavanderia de jeans tem pH 6, condutividade elétrica abaixo de 2 milicímetros por centímetro, e DQO em torno de mil miligramas por litro. Mostraremos uma versão aperfeiçoada, onde os efluentes são submetidos a uma eletrólise modificada, o que desencadeia uma série de reações entre o efluente e o metal dos eletrodos, ao mesmo tempo em que ocorre a eletrólise da água, o que permite a rápida floculação e flotação dos sólidos em suspensão e a clarificação da mesma. A eletrólise é conhecida praticamente desde a descoberta da eletricidade, e assim como outras invenções centenárias, como o telefone, o automóvel, o avião, a televisão, os tratamentos eletrolíticos evoluíram muito no século passado. Agora, no início do século XXI, atingimos o estado da arte em tratamentos eletrolíticos com um equipamento sem precedentes, extremamente compacto e eficaz. O que veremos agora é um dispositivo de laboratório que funciona como prova de conceito para melhor ilustrar os fenômenos que ocorrem no processo. O efluente em questão é oriundo das indústrias de lavanderia de jeans e representam a maioria dos efluentes gerados nessas atividades pelo país afora. Esses efluentes classificados como especiais têm uma alta DQO, assim como altas taxas de sólidos solúveis totais, além de pigmentos e produtos químicos dos têxteis que oferecem toxicidade à flora e fauna nos tratamentos convencionais por digestão, quer sejam aeróbicos ou anaeróbicos, requerendo uma abordagem diferenciada nos seus tratamentos. Nossa proposta é usar a tecnologia desenvolvida pela Alken, que patenteou o processo chamado E3F, que é a sigla para eletrofloculação e flotação forçada. A E3F faz não só a floculação das partículas em suspensão, mas também efetua flotação tudo em um único processo. A estação E3F se diferencia dos sistemas convencionais por não utilizar agentes químicos para efetuar a coagulação, evitando assim sistemas dosadores, misturadores e tempo de detenção necessário à coagulação. Além disso, o sistema E3F também não utiliza ar dissolvido para flotação, dispensando compressores de alta pressão, difusores de ar e etc. A estação E3F trabalha em regime contínuo e utiliza energia elétrica, assim como eletrodos sacrificáveis, para promover a separação das fases. A tecnologia E3F é um aperfeiçoamento dos antigos sistemas de eletrólise de fluentes e que tornou o sistema mais eficiente e econômico pelo aumento considerável da intensidade da floculação e da flotação. Além de solucionar o principal problema apresentado pelos antigos sistemas, que era a rápida passivação dos eletrodos, que tornavam-se inertes após poucas horas de funcionamento. A estação E3F, além de funcionar continuamente, possui um sistema automático que controla a eletrólise, assegurando o máximo aproveitamento dos eletrodos, que são acondicionados em cartuchos descartáveis. Cartuchos usados podem receber um refil. A estação E3F se caracteriza por ser um equipamento extremamente compacto, com um tempo de detenção para a separação da fase sólida de até 30 minutos. A E3F dispensa ainda os dispendiosos sistemas de separação de lodo, como filtros, prensa ou centrífugas, porque após a flotação forçada, o lodo obtido, além de ser bem aerado, fica retido em teneiras finas, facilitando o seu desaguamento e secagem ao natural. A água clarificada pode ser, então, utilizada novamente ou descartada, conforme a necessidade e o interesse de cada indústria. Os resíduos sólidos obtidos após a secagem do lodo podem ser incinerados no próprio local onde houver uma caldeira ou destinados a aterros sanitários, com a vantagem de uma drástica redução no peso e volume, com evidente economia. Uma especial característica da E3F, no caso das lavanderias, é a possibilidade de reuso da água, reduzindo o volume total circulante no processo, na mesma proporção do número de vezes em que a água possa ser reusada. Por exemplo, um processo que utilize 6 metros cúbicos e meio por hora e funcione por 9 horas por dia, resultará no final do dia em 60 metros cúbicos de efluente, que em uma estação convencional poderia requerer dois ou três dias de aeração contínua para adequar-se às normas de descarte da CETESB, resultando na necessidade de uma capacidade de detenção de aproximadamente 180 metros cúbicos ou mais. Como a E3F tem a capacidade de remover os sólidos em menos de uma hora, a mesma água poderá ser reusada na próxima hora, de forma que a capacidade de detenção ficaria reduzida a apenas 6 metros cúbicos, o suficiente para uma hora de funcionamento do sistema. Uma redução de 96,6% no tamanho das instalações necessárias. E ainda, caso a reutilização se dê de forma indefinida, não haverá efluente líquido para ser descartado. Mesmo nos casos em que uma indústria decida não reutilizar mais a mesma água após um certo número de ciclos, haverá uma significativa redução nos volumes de descarte. Para o nosso exemplo acima, se houver uma taxa de reuso de 4 vezes e meia nas 9 horas de funcionamento, o descarte seria de 12 metros cúbicos e não de 60, o que é muito mais fácil de administrar, mesmo que um possível descarte requer um polimento final do efluente. Para o caso das lavanderias de jeans, a E3F traz uma vantagem adicional, porque deixa algum conteúdo de detergente solúvel na água clarificada, o que poderá poupar também alguma quantidade desse produto, bastando adicionar o que falta para a reutilização da mesma. Como demonstramos nesse teste, através da emulsificação de óleo, provando a atividade detergente remanescente.